Música, gente, eu já tô dançando Eu danço com tudo É eletrônica? Eu tô como É sertanejo? Eu tô como É pagode? Eu tô como Mas esse negócio de melancólico eu não gosto Eu gosto do batidão, gravadorando Subindo minha bunda lá em cima Esse é o Paulinho, o único moleque é bola Toma, 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 toma Toma, 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 toma Paulinho vai mandar sim Toma, toma, toma Pega o meu peru, bota na jota Tô de mim, até no meu peru Bola, mano, jota, tô de mim É o meu peru, bola, mano, jota, tô de mim É o meu peru, bola, mano, jota, tô de mim Pega o meu peru, bola, mano, jota, tô de mim Whiskyzada, balozada, cachorrada, que essas putas Whiskyzada, balozada, cachorrada, que essas putas Toma, 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 toma Hoje é pau nas vagabundas Vai rolar, churuba Hoje é pau nas vagabundas E vai rolar, churuba Hoje é pau nas vagabundas Vai rolar, churuba Hoje é pau nas vagabundas Vai rolar, churuba Hoje é pau nas vagabundas Vai rolar, churuba Música que a gente tá dançando Eu danço com tudo É eletrônica, eu tô como é sertanejo? eu to como é pagode? 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 do meu Vai rolar suruba, hoje é pau nas vagabunda Vai rolar suruba, hoje é pau nas vagabunda